Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Imagens impressionantes de um acidente em Cachoeiras de Macacu, nesta quarta-feira. O acidente envolveu um carro, uma carreta e também uma moto. Pelas imagens, é possível perceber que o motociclista seguia pelo lado direito de uma carreta, quando o motorista de um carro que estava estacionado abriu a porta. Sem tempo de reação, o motociclista caiu na frente da carreta. Por sorte, o motorista do veículo conseguiu frear a tempo. As imagens mostram o motociclista saindo debaixo da carreta, felizmente sem ferimentos graves. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.